Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui para começar a nossa sessão, vou apresentar primeiro o GT20, que é um GT Epistemologias Feministas, Investigação Ativista e Descolonização da Produção do Conhecimento. Meu nome é Mariana Prandini Assis, sou pesquisadora e professora da Universidade Federal de Goiás, no Brasil, estou coordenando o CGT com meu colega e amigo, Breno, para quem eu passo agora a palavra para se apresentar e chamar a nossa primeira apresentadora, o primeiro trabalho. Eu agradeço também a todas e todos, principalmente a parceria que eu e o Mariana, a gente está tentando estabelecer, inclusive depois esse GT e outros trabalhos que a gente está organizando vão ser publicados ainda esse ano pela Editora Azul. E a gente está muito feliz em chamar, eu sou professora atualmente, presidente pós-doutoral em Ciência Política na UFMG, aqui no Brasil, e gostaria de chamar então o primeiro trabalho, que é da Juliana Soares de Orísio, em parceria com Paulo Pires de Queiroz, sobre educação inclusiva em gênero e saúde, os papéis sociais na escola básica. Boa tarde a todas e todos, vou compartilhar aqui a minha tela, sim? Vocês conseguem ver a tela? Sim. Ok. Vou iniciar então. Meu nome é Juliana Dionísio, eu sou bacharel em Sociologia pela Universidade Federal Fluminense, sou também licenciada em Ciências Sociais pela UFMG, também, sou mestre em Ciências pela Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e atualmente faço meu doutoramento em Ciências, Tecnologia e Inclusão na Universidade Federal Fluminense. A minha pesquisa, esse trabalho que eu vou apresentar hoje, ele trata da minha pesquisa de doutorado, e o título dele é Educação Inclusiva em Gênero e Saúde, Papéis Sociais na Escola Básica. Esse trabalho, ele partiu da minha experiência profissional em uma escola básica do Rio de Janeiro, em uma área periférica do Rio, uma área com muitas dificuldades, com alto índice de pobreza, de miserabilidade, e algumas características bem próprias dessa área. E uma coisa me chamou atenção no meu, durante a minha estada, né, a minha estadia nessa escola, crianças se automutilando. E quando nós percebemos e fomos mais a fundo do problema, tivemos a surpresa de que essa automutilação era devido a abusos sexuais. E, para nossa surpresa ainda, a maior parte dos casos de automutilação na escola, isso não era um comportamento único, a maior parte dos comportamentos de autocorte na escola eram motivados por violência sexual. E, a partir dessa problemática, eu decidi desenvolver, né, o meu projeto, a minha tese de doutoramento dentro do campo de gênero. Eu já estudava gênero desde o meu mestrado e decidi partir para o campo sobre essas questões de saúde e gênero dentro da escola básica. A partir dessa questão, nasce a pergunta da minha investigação, que é, de que modo dinâmicas geológicas com didáticas sociopedagógica inclusiva pode auxiliar a promoção de saúde e igualdade de gênero em escolas periféricas do Rio de Janeiro? É bom esclarecer que essas escolas situadas nessas áreas periféricas, elas são pouco assistidas pelo poder público, em nível de assistência a tratamentos, tanto de saúde física, quanto de saúde emocional. Só para vocês terem noção, numa área ali, onde eu trabalhei especificamente, que é a área da Pavuna, a gente tinha apenas dois psicólogos para atender toda a área do bairro da Pavuna. Então, o acesso a esse serviço era muito complicado. E a maior parte do público atendido nessas escolas de periferia é um público pobre, que não tem condições de, não tem acesso a um tratamento particular, tratamento de saúde física e saúde emocional. E aí, nasce essa pergunta de partida como uma forma de auxiliar esse serviço, promovendo essas dinâmicas dialógicas, justamente para permitir que esses alunos e alunas tenham um espaço para pensar sobre saúde, para refletir sobre gênero, sobre igualdade e equidade de gênero. E aí, para dar conta da nossa questão da investigação, nós estabelecemos os nossos objetivos de pesquisa. Como objetivo de geral, temos analisar os possíveis impactos de dinâmicas dialógicas, inclusivas à promoção de saúde e igualdade de gênero no âmbito escolar. Como objetivos específicos, para dar conta do nosso objetivo geral, estabelecemos identificar a percepção dos sujeitos da pesquisa sobre a influência dos papéis sociais de gênero em suas vidas privadas e na dinâmica escolar. Empreender dinâmica dialógica sociopedagógica inclusiva, direcionar a promoção de saúde e igualdade de gênero no âmbito escolar. Avaliar os achados obtidos nas dinâmicas propostas. E, por último, promover, através da internet, debates e reflexões acerca dos resultados da pesquisa. Eu fiz um levantamento, e aí entra a lacuna do meu campo, e a necessidade de pesquisas dentro dessa área, da intersecção dos três eixos da minha pesquisa, de três, dois eixos, desculpem, da minha pesquisa, que é Educação, Gênero e Saúde. E aí eu fiz um levantamento, pretendo continuar levantando dados até o final do meu doutorado, mas eu fiz um levantamento de 2015 a 2020, e descobri que apenas 131 trabalhos em língua portuguesa, essa pesquisa foi feita através do Google, apenas 131 trabalhos foram publicados, perpassando por esses três eixos temáticos. E trazendo um aprofundamento na área do meu estudo, apenas 37 trabalhos. Então, aí está clara a necessidade de mais pesquisas na área, e daí se justifica a realização da minha pesquisa. A metodologia escolhida foi a pesquisa qualitativa, que é uma abordagem que se aprofunda no mundo dos significados, de acordo com a Minayo. Eu optei pela pesquisação, a minha pesquisa não vai ser desenvolvida apenas na escola onde eu trabalhei, mas nós optamos por incluir outras escolas desse estudo, porque outras escolas têm apresentado problemas semelhantes, e de outras comorbidades, e de outras morbidades emocionais e psicológicas. Então, a pesquisação, que é o método onde o conhecimento é produzido com a participação dos atores do campo. O campo da minha pesquisa é o mapa da cidade do Rio de Janeiro. Nessa parte em azul, onde está a escola, é a região onde nós desenvolveremos a nossa pesquisa. Nós, a princípio, pensamos em trabalhar com três escolas dentro desses bairros que estão em negrito, aí para vocês, Anchieta, Pavuna e Ricardo de Albuquerque. Os sujeitos da minha pesquisa. Por enquanto, por conta da pandemia, nós só conseguimos desenvolver uma parte do trabalho. Nós conseguimos fazer um levantamento em uma das escolas apenas, e aí nós selecionamos 15 participantes que apresentavam essa questão da automutilação, mas a pesquisa não trata apenas da morbidade da automutilação, nós vamos trabalhar com outros tipos de morbidade também. E aí nós optamos por participantes de ambos os sexos, idades diferenciadas, e de escolaridades diferenciadas. E aí nós iniciamos o trabalho das dinâmicas dialógicas, em que nós tivemos a participação de dois professores, uma funcionária e 12 estudantes. A nossa estratégia metodológica de coleta de dados, ela foi dividida em três áreas, em três etapas, desculpem. A primeira, a fase de diagnóstico, intervenção e avaliação. Cada uma dessas fases foi pensada para dar conta de um dos nossos objetivos, dos nossos objetivos específicos e do nosso objetivo geral. Então, na primeira fase, nós vamos aplicar aí como instrumento metodológico os questionários, que nós nomeamos de pré-testes, e entrevistas individuais, tentaremos fazer nessa primeira etapa. A fase interventora, nós realizaremos as oficinas pedagógicas, com esses alunos e professores, e faremos a coleta de documentos que regulam as relações externas e internas no campo. E, na fase avaliativa, nós faremos a aplicação do questionário pós-teste, e, por último, na conclusão, nós traremos a discussão dos resultados. A estratégia metodológica de análise de dados é a triangulação de dados. E aí está o triângulo heurístico de trevinhos, onde, em cada vértice, nós temos um tipo de dado levantado, e que nós cruzaremos esses dados para fazer a nossa análise. A nossa fundamentação teórica, o nosso trabalho está dividido em quatro eixos teóricos. O primeiro deles é a educação inclusiva, no qual nós trabalharemos com a obra de Stanback, Stanback. Gênero, trabalharemos com Loure e Bourdieu. Saúde, como a CIS, Clear e Galinha. E, por último, dentro desse campo, eu buscarei desenvolver o meu conceito de tese, que é a educação inclusiva em gênero e saúde. Até agora, como eu ressaltei, esses são os resultados preliminares da minha tese, dentro do que nós conseguimos coletar nessa primeira escola. Então, nós observamos uma notável relação entre o desenvolvimento do transtorno da automutilação e a violência sexual sofrida, principalmente por meninas, em um dos locais onde a pesquisa se desenvolve. A culpabilização das vítimas por parentes e pessoas próximas. Então, foi muito corriqueiro que as vítimas relatassem que foram culpabilizadas porque usavam roupas curtas e tudo mais. Só para ressaltar, em um dos casos, a menina que foi violentada, ela tinha sete anos de idade e a mãe a responsabilizou porque ela usava shorts curtos. Nós temos aí a ausência de mecanismos, ambientes e profissionais qualificados a atenderem à necessidade dos jovens de expressarem suas emoções e dores psíquicas, o que acaba por fomentar o desenvolvimento de morbidades psíquicas. E aí a gente ressalta a teoria de stand back, stand back, a necessidade urgente na pós-modernidade de uma educação que seja inclusiva, inclusiva em todos os âmbitos, inclusive na questão de gênero, com o intuito de promover a equidade de gênero que é tão necessária para prevenir violência. Nós temos também aqui como resultado a ignorância acerca das questões de gênero e suas implicações na vida das pessoas desenvolvidas e aí nós trazemos a teoria de Bourdieu sobre o poder simbólico, quando ele, na sua obra Dominação Masculina, ele trata do poder simbólico como algo que cerceia as relações de dominação e na relação de gênero, esse poder ali estaria por solidificar essa estrutura e fazer com que essa estrutura subsista e é um poder que ele existe independente da ciência, tanto dos dominados quanto dos dominantes. E por último, a promoção de uma educação, inclusive em gênero e saúde na escola, poderá contribuir para a prevenção de violência, como eu já citei a teoria de Stambeck-Stambeck, que ressalta a questão. Essas são as minhas referências. E eu termino a minha apresentação com a fase dessa grande mulher lutadora da educação e dos direitos da equidade de gênero, da Malala Yousafzai, que diz, levanto a minha voz não para que eu possa gritar, mas para que aqueles sem voz possam ser ouvidos. Obrigada. Obrigada, Juliana. Obrigada. Muito obrigada pela sua apresentação. Agora eu acho que vou chamar a próxima, né? Será que é o próximo trabalho? E a gente ficou de fazer as discussões todas conectadas no final, né? Então, o próximo trabalho é da Naira Ramos, Túlio Celini e Danusa Marques. E o título do trabalho é Epistemologias e Relações de Poder, Críticas Feministas à Ciência e à Política. Parece que eu acho que eles não estão presentes. Então, a gente passa, então, para o próximo grupo, né? O GT21, que é coordenado pela Carolina Caetano. Boa tarde. Bom dia. Boa tarde. Tchau. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A Carolina Caetano vai entrar depois, então a gente vai passar a palavra para as coordenadoras do GT28. Olá, gente, boa tarde, boa noite. Nós somos do GT28, cujo título é Gênero, Cultura e Metodologias. Eu sou Stephanie Lins Pereira, eu sou pesquisadora da Universidade de Lisboa, mestranda, e tenho um prazer enorme de trabalhar com essas duas mulheres que são incríveis, que eu vou passar também para elas fazerem suas respectivas apresentações. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas as pessoas que estão assistindo nesse momento, aos nossos colegas também aqui do grupo. Meu nome é Luísa Carvalho, eu sou pesquisadora na Universidade Federal Fluminense. Atualmente faço mestrado também no programa de pós-graduação em Cultura e Territorialidades, com foco de pesquisa em Cultura, Gênero e Cultura Nerd. E é um prazer estar aqui hoje debatendo esse tema que é tão importante, nesse momento de pandemia, onde a gente vê a importância da pesquisa em diversos âmbitos. Então, manter a pesquisa acadêmica funcionando e fazer parte de um congresso tão interessante é uma honra muito grande. Agradeço muito pela audiência, por todos que estão assistindo, por todos que submeteram trabalhos e por todo o trabalho dedicado para que esse congresso possa acontecer pela organização. Boa tarde, boa noite. Eu sou Flávia Lages, eu sou professora da Universidade Federal Fluminense, sou doutora em Sociologia e sou parte do corpo docente do programa de Cultura e Territorialidades da Universidade Federal Fluminense. Minha pesquisa é em gênero, já há muito tempo. Bom, eu gostaria de agradecer também a oportunidade do congresso, né, dizer que a gente tem várias oportunidades, teve várias oportunidades de encontros, né, principalmente com esse modelo de congresso, né, com esse modelo de congresso online, que eu acho que dá para a gente reunir no mundo inteiro, que fica muito, e bastante fascinante, né. Então, eu vou, tendo apresentado, me apresentado, eu vou passar para as meninas para que elas apresentem os trabalhos. Bom, só para dar um pouquinho mais, já que vamos dar um pouco mais de corpo, eu sou mestranda no programa de mestrado da Universidade de Lisboa de Cultura e Comunicação, também com área voltada para gênero, e o nosso GT, o grande objetivo do nosso GT é entender essas interseções de gênero com as novas metodologias e com a questão cultural. encontrar esse lugar onde as identidades, a cultura e, principalmente, as novas formas de aplicação de metodologias, os novos métodos de análise de estudo conseguem se encontrar e até perpassar barreiras como essa que nós estamos passando em questão geográfica e pandêmica. Então, vou passar para a Luísa, para ela chamar o nosso primeiro trabalho. O nosso primeiro trabalho é da Jaqueline, Jaqueline Vieira de Aguiar, que vai apresentar o trabalho chamado Deveres de uma Princesa, Questão de Gênero na Educação de Isabel e Leopoldina de Orleans e Bragança. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É sempre um prazer muito grande falar sobre a educação das princesas, um tema que já está comigo aí, acho que uns nove anos, dez anos mais ou menos, que estou pesquisando. Vou passar aqui, vou compartilhar aqui a tela. Conseguem visualizar? Ok. Bom, então continuando, sou Jaqueline Vieira de Aguiar, sou professora de História, sou também mestre e doutora em Educação, e esse tema, Deveres de uma Princesa, Questão de Gênero na Educação de Isabel e Leopoldina de Orleans e Bragança, surgiu justamente dessa minha pesquisa de mestrado e doutorado. Eu sou também do Programa de Pós-Geduação e Educação da UERJ, terminei meu doutorado em 2020, ainda estou ligada por meio de pesquisas e tal, e hoje vamos falar um pouquinho dessa pesquisa que motivou tantos anos de pesquisa, e compartilhar com vocês um pouquinho, aprender também, a gente está sempre aprendendo. Bom, então o tema é a formação educacional das princesas Isabel e Leopoldina, analisada a partir de suas cartas e cadernos de lições, no contexto de uma sociedade patriarcal. O recorte temporal escolhido é de 1850 a 1864, que não é escolhido em vão. É justamente o período que começa a formação delas, vou explicar por que essa educação delas torna-se prioritária naquele contexto, no século XIX, Brasil, Brasil Império. Voltando aqui, então, deixa eu apresentar as duas, Isabel, Leopoldina, 12 e 13 anos de idade, aproximadamente. Aqui, para esclarecer melhor, a gente está aqui com a árvore genealógica, para entender um pouquinho. A gente tem, então, Dom João VI, Carlota Joaquina, depois Dom Pedro I, suas duas esposas, primeira e segunda esposa, e Dom Pedro II e Dona Tereza Cristina. E onde surge Isabel e Leopoldina? Aqui, essas duas. Isabel e Leopoldina. Sendo que elas não eram as princesas herdeiras do trono. Os herdeiros eram dois homens. Primeiro, Dom Pedro e Dom Pedro Afonso e Dom Afonso Pedro. Sendo que esses dois falecem, eles partem com aproximadamente dois anos. e Dom Pedro II, então, tem que educar essas duas princesas, se preocupa com a educação dessas duas princesas, duas mulheres. É uma questão complicada, assim, no século XIX, a educação de mulheres era diferenciada. Então, começa, então, essa educação. E a minha pesquisa, então, tem por objetivo analisar o que estudavam as princesas Isabel e Leopoldina no intuito de compreender como se dava a educação para o governo da nação, uma vez que, na falta do pai-imperador, Isabel, como primeira na linha sucessória, precisava estar apta a assumir o comando do país, assim como Leopoldina na ausência da irmã. Então, trabalhei com duas categorias de análise, dois eixos norteadores, o processo de construção de uma soberana na sociedade de corte, e as cartas e cadernos como fonte para a elucidação dessa formação. O referencial teórico, então, justamente, para dar conta desse processo de construção de uma soberana na sociedade de corte, gente, Peter Burke e Norbert Elias, a sociedade de corte, e a fabricação do rei. E as fontes principais, as cartas, os cadernos, teve um aporte teórico bem intenso, nem vou falar de todas, acho que já dá para ver aqui. Autores brasileiros, a gente tem a professora Minho e as professoras Bastos, Cunha e Minho, com suas obras, e os outros autores franceses, espanhóis, que ajudaram bastante na compreensão desse estudo. o referencial metodológico. Bom, falar um pouquinho, então, da pesquisa, dessa pesquisa qualitativa, dessa pesquisa histórico-documental que eu desenvolvi nesse espaço, que é o Museu Imperial, Museu Imperial, Rio de Janeiro, que é também o palco do aprendizado delas, porque era aqui que elas estudavam. Essa é a Casa de Veraneio, de Dom Pedro II, e elas passavam grande parte do ano, vários meses, no verão e até em outras épocas, nesse espaço. Então, foi lá que eu pesquisei, é lá que encontra-se as principais fontes, que são os cadernos e as cartas, que eu trouxe aqui para vocês, fontes principais, cartas e cadernos de lições. Ah, eu vou falar do recorte temporal, né? A morte do segundo filho de Dom Pedro II, o filho varão, é em 1850. Então, essa formação, ela acontece justamente nesse período. Quando falece o segundo filho de Dom Pedro II, aqui ele se volta, então, para a formação das filhas. Então, Isabel está com quatro anos e Leopoldina com três anos. Começa uma formação, assim, rigorosa, coordenada, orientada por Dom Pedro II, mas coordenada pela Condessa de Barral, contratada, perceptora contratada. É uma educação na casa, tá? No século XIX, na casa, com a contratação de mestres. E Dom Pedro II é um dos principais mestres das princesas. Continuando aqui, outras fontes, Um caderno diário, com anotações diárias das aulas, de tudo que acontecia, os livros. Voltando aqui. Alguns dos livros, né? Tem uma biblioteca riquíssima no Museu Imperial e na própria Biblioteca Nacional exclusiva, né? Do Imperador. E ajudou muito também a pesquisa para a gente entender o que elas estudavam e fazia um recorte e um cruzamento do que tinha nas cartas, do que tinha nos cadernos, do que era ofertado às princesas. Então, voltando aqui para a metodologia. A metodologia que melhor identifica o estudo é a feita uma pesquisa qualitativa, histórico-documental. Ela toma como fontes principais as cartas e cadernos de estudos da princesa Isabel, da princesa Leopoldina, pertencentes ao arquivo Grão-Pará e ao arquivo histórico do Museu Imperial, os quais se configuram como contendo uma expressiva e relevante documentação tanto para a história da educação e de cientista brasileira quanto para a história cultural. Então, o estudo dividido aqui em três partes, esse primeiro intitulado Mestres das Lições, a Educação de uma Infância Imperial nos Passos de São Cristóvão e de Petrópolis. Então, eu vou mapeando pelas cartas a chegada dessas princesas aos passos, esteja no passo residencial, que é em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, ou no passo imperial, que é em Petrópolis. Então, pelas cartas, eu conseguia mapear onde elas estavam, quais as lições. Normalmente, essas cartas eram trocadas entre os pais e entre os mestres, entre os familiares. eu cheguei a pesquisar 5.800 cartas, aproximadamente, separando 339 cartas, que davam conta dessa formação. Meu objeto principal é a formação educacional das princesas nesse contexto do século XIX, no contexto patriarcal. A parte dois aqui, a segunda parte do trabalho, eu me volto para os cadernos. E aí, são pesquisados aproximadamente 50 cadernos, são encontrados aproximadamente 50 cadernos de lições. E assim, o que me chamou a atenção é essa variedade de línguas estudadas, inglês, português, italiano, grego, latim, alemão, francês. Então, assim, essa parte do estudo se volta justamente para essa preocupação de Dom Pedro II de que as filhas conhecessem o máximo de línguas, até porque a gente não tinha, as grandes obras da época não estavam em língua portuguesa. Então, elas precisavam dominar essa variedade de línguas. a terceira parte então da pesquisa ela se volta para os demais cadernos, cadernos de artes. Até queria chamar a atenção para esse desenho aqui, esse desenho é um dos desenhos feitos pela Princesa Isabel, o de abertura também. Então, o caderno de artes, então eu abro essa terceira parte do trabalho falando sobre as artes, mas também falando de economia política, falando dos conhecimentos e das orientações que Dom Pedro II tinha para governar. Há sempre essa preocupação em preparar as duas até num contexto em que muitas mulheres não estudavam ciências, economia política, então mais complicado ainda. então as considerações finais do meu trabalho, a contribuição da pesquisa está na identificação e análise das cartas e dos documentos de estudos das princesas que são escritos da infância e adolescência que configurando-se numa expressiva amostra do que era ensinado no Brasil Imperial. A análise das cartas e dos cadernos de lições revelou que o pai-mestre Dom Pedro II a partir da adolescência das princesas passou a ter o firme propósito de formar duas mulheres educadas para governar. Ofertando às princesas o conhecimento de prendas domésticas sim, porque no século XIX havia toda uma preocupação com o bordado, com a costura, mas não só isso. Ele priorizou ensinamentos comumente proporcionados aos homens voltados para as humanidades, ciências e letras e sobretudo economia política com orientações e conselhos posteriores de como melhor governar. Aqui está uma parte do referencial, né? E é isso. Obrigada. Muito obrigada, Jaqueline, pela apresentação do seu trabalho. Pessoal que está assistindo, caso alguém tenha alguma pergunta, também pode colocar nos comentários, que a gente está observando tudo. No final, a gente vai ter um debate com os outros GTs também. que tiver alguma dúvida, alguma questão que queira colocar, o chat está aberto para isso. E nós vamos chamar agora o segundo trabalho para a gente poder continuar no GT. Deixa eu só pegar aqui o nome. A gente vai chamar agora o trabalho que é da Salete, Silva Farias e Alcina Manuela, que se chama Perspectivas da Subrepresentatividade Feminina nos cursos das áreas que tem de uma instituição de ensino superior em São Luís do Maranhão, Brasil. Aí você pode falar um pouquinho, Salete, sobre se apresentar, falar um pouquinho do seu trabalho e aí você faz a sua apresentação. Tá bem, então, me ouvi bem, né? Sim, sim. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. eu sou a Salete Farias, eu sou uma cientista da computação, então, eu sou bacharel em ciência da computação e também tenho mestrado em computação, mas hoje faço doutoramento em educação na Universidade Lusófona de Lisboa e essa minha apresentação é um recorte da minha tese de doutoramento, onde eu vou apresentar já alguns resultados da minha pesquisa. E eu vou compartilhar aqui. com vocês aqui a apresentação que tá aparecendo direitinho? Ok, tá. Eu só colocar aqui em tela cheia. Ok, então, tá aparecendo aí em tela cheia já, posso começar? Ok. Então, olá, esse meu trabalho é a respeito das perspectivas da sub-representividade feminina nos cursos das áreas STEM, numa instituição de ensino superior em São Luís Maranhão Brasil. Como eu falei, é um recorte da minha tese de doutoramento e eu tenho a orientação da professora doutora Alcina Manuela de Oliveira Martins, da Universidade Lusófona do Porto. Bom, ao longo do tempo, as mulheres, elas têm reivindicado por muitos direitos, direito ao voto, direito a oportunidades, a inserção no mercado de trabalho e isso resultou numa despertada consciência da igualdade de gênero e a emancipação feminina, ela começou. só que essa emancipação feminina, ela ainda passa por vários obstáculos. Aí eu trouxe aqui dois obstáculos para compartilhar com vocês, que é a existência de estereótipos, que ainda caracteriza as mulheres como menos capacitadas do que os homens, que padronizam determinadas profissões que são mais masculinizadas e outras profissões mais feminizadas, e a sub-representação feminina em algumas áreas. Então, nomeadamente, nós encontramos mais mulheres na enfermagem no magistério e mais homens na ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que essas siglas têm, é do inglês, que representa ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, existem esses obstáculos que ainda impedem que a mulher alcance a emancipação feminina total. Um documento da Unesco compilou quais fatores que poderiam explicar o porquê que as mulheres, por exemplo, elas são menos representadas nas ciências, tecnologia, engenharia e matemática. E, nessa compilação de fatores, chegou-se a esses, essas quatro áreas. Então, os fatores, eles se dividem em fatores individuais, fatores familiares, fatores escolares e fatores sociais. Esses fatores, eles se correlacionam entre si, se sobrepõem entre si, e eles não ocorrem de forma isolada. E podem influenciar a participação, o desempenho e o avanço de mulheres em estudos e carreiras STEM, que é exatamente o objeto da minha tese de doutoramento. O meu cenário, o cenário da minha pesquisa é o Brasil, porque o Brasil, entre 153 países, ele está na posição 92 do ranking de desigualdade de gênero, e o Brasil, entre os 25 países da América Latina, está em 22º lugar em questões de desigualdade, principalmente quando se fala em profissões da carreira da ciência, tecnologia e engenharia e matemática, e aqui a gente observa na parte azul mais escura, representa a presença masculina, e o azul mais claro a presença feminina. E essas três primeiras barras representam profissões da área da tecnologia. Então, computação na nuvem, a gente verifica que, por exemplo, num grupo de 100 pessoas, apenas 5 são mulheres. E para estudar essa sub-representatividade, o meu trabalho, ele tem uma parte qualitativa que agora eu apresento a metodologia para vocês. Então, o nosso campo de pesquisa é o Instituto Federal do Maranhão, localizado em São Luís, no Maranhão, região Nordeste, no campus Monte Castelo. O campus Monte Castelo, ele tem 28,53% de presença feminina nos cursos das áreas da ciência, tecnologia e engenharia matemática. Desculpa, Celeste, desculpa interromper. É só para avisar que nós não estamos vendo a sua apresentação. Ela está ainda numa tela congelada, então não foi passando. Nós queríamos ver se acertamos esse detalhe. Ok. Então, peraí. Vou tentar colocar em tela cheia para ver se... Tá, mas... E agora? Não, não foi, mas acho que então deixa como estava antes. dessa forma, porque assim, pelo menos nós estamos conseguindo acompanhar. Mas está aparecendo a imagem? Não, não está. Quer dizer, estava aparecendo a imagem, mas não estava passando os slides conforme você ia apresentando. Estava congelado no slide inicial. Ok. Vamos tentar de novo. Eu parei aqui um pouquinho o tempo, tá bem? sem problema, sem problema. Tenta compartilhar de novo e vamos ver se dessa vez vai. E agora? Agora sim, agora sim. Deixa, só passa a frente para ver se vai funcionar, se conseguimos ver bem. Pronto, para passar? Não. Agora sim. Passou, passou, sim. Agora sim. Que bom. Tá bem, então. Tá, então... Tenta passar só mais uma vez para ver se... Foi, foi. Foi, que bom. Tá bem. Então, aqui onde eu estava, tá. Na metodologia, certo? Então, o meu objeto de estudo é exatamente entender essa sub-representação na ciência e tecnologia e matemática. E o nosso campo de pesquisa é o Instituto Federal do Maranhão, localizado na cidade de São Luís, onde nós encontramos apenas 28,53% de presença feminina no campus Monte Castelo. Então, a partir desse cenário, temos a nossa pergunta de partida, que é de que forma os estereótipos de gênero concorrem para a complexidade e resiliência da sub-representação feminina na área da STEM, no contexto educativo e de escolhas profissionais de mulheres na cidade de São Luís do Maranhão. Para realizar essa pesquisa, nós escolhemos determinados cursos, porque no Instituto Federal do Maranhão existem vários cursos das áreas STEM, e nós trabalhamos com os cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Sistema de Formação, Física, Química e Matemática. A nossa abordagem de pesquisa é uma abordagem qualitativa, exploratória e explicativa, e nós realizamos três grupos focais, onde esses três grupos focais foram compostos por 26 estudantes do sexo feminino, matriculadas nesses cursos que eu citei agora há pouco. A média de idade das participantes é de 25 anos, que varia entre os 19 e 49. A maioria são apenas estudantes, 76,92, duas são mães e seis já trabalham na área. Nós seguimos, nós utilizamos análise de conteúdo, baseado em Bardam, através dos processos de seleção, exploração e inferência dos resultados, e utilizamos uma estratégia indutiva de análise sem hipóteses explicitadas previamente. Bom, nesse contexto de pandemia do COVID-19, SARS-CoV-2, nós trabalhamos toda a nossa metodologia a partir da metodologia online, metodologias qualitativas online, então nós trabalhamos sempre com as questões das ferramentas online para a realização da nossa pesquisa. Então, o nosso recrutamento das participantes foi feito a partir do aplicativo de trocas de mensagem ou e-mail, nós utilizamos o WhatsApp para entrar em contato com as alunas, os acendamentos dos grupos focais também foram feitos a partir de uma ferramenta digital de calendário online, os grupos focais, eles foram realizados a partir do aplicativo de videoconferência do Google Meet, que permitiu que nós gravássemos as discussões dos grupos focais, o que ajudou muito na transcrição dessa discussão, porque nós não não contamos apenas com a nossa memória, nós podemos voltar ao vídeo e ver o semblante das participantes, e essas transcrições das discussões, elas foram colocadas dentro de um software de análise de dados, que nós optamos por usar o Atlas TI. E aqui eu trago alguns resultados que nós obtivemos a partir da análise de conteúdo desses grupos focais. Então, seguindo a literatura e o documento da Unesco, que divide os fatores que influenciam a participação dessas mulheres nas áreas STEM, nós também dividimos os nossos resultados em fatores de âmbito escolar, âmbito individual, âmbito familiar e de pares. Então, nós chegamos a essas três categorias macro, onde dentro dessas três categorias macro, nós encontramos 20 subcategorias, e dessas 20 subcategorias, saíram 278 citações. Entre as narrativas das estudantes que participaram da nossa pesquisa, 129 dessas narrativas são voltadas ao âmbito escolar, 126 ao âmbito individual e apenas 23 ao âmbito familiar. Então, nós vamos falar sobre os dois primeiros. Na questão do âmbito escolar, as narrativas mais presentes dizem respeito à interação e apoio estudante-estudante, rede de apoio, interação e apoio professor-estudante e preconceito de gênero na escola. O preconceito de gênero na escola resultaram em 25 citações de todas as narrativas das meninas que participaram dos grupos focais. E aqui eu trouxe alguns fragmentos de citação dessa interação apoio-estudante-estudante, que foi uma das que mais foram citadas. E aqui uma aluna comentou assim, Eu fui monitora da cadeira de organização e arquitetura. Eu não sei se é porque eu sou menina. Eles nunca me procuravam para monitoria. Eu lembro que no período anterior, quem era o monitor era um rapaz e todo mundo procurava um monitor. Então, eu me sentia meio excluída. Essa questão é a nossa realidade. É a segunda vez que eu começo esse curso. Outra aluna. Isso já aconteceu comigo em uma disciplina de laboratório que foi na orgânica experimental. Eu cheguei até a desistir da cadeira e vou começar a fazer agora no próximo período, pós-pandemia, claro. Então, como ela só tinha que trabalhar com homens, acabou por ficar desestimulada. Com base nesses fragmentos, a partir do software de análise de conteúdo, eu fiz uma relação entre todas as citações que dizem respeito à interação com os colegas e com a questão das situações de preconceito de gênero na escola. E das 22 situações de situações de preconceito de gênero na escola, 11, 12 delas ocorreram nas interações com os colegas. Então, a gente observa que, dentro do contexto escolar, as mulheres, elas sofrem muito preconceito por parte dos seus pares. Com relação ao âmbito individual, nós também investigamos o que levou essas mulheres a escolherem esses cursos da STEM para entender essa subrepresentatividade. E a escolha do curso foi exatamente a segunda categoria mais relatada nos grupos focais e chegamos a esses fragmentos. A minha relação com essa área de desenvolvimento começou bem cedo, porque eu fui fazer o ensino médio e o curso técnico do IFMA. Então, desde o primeiro ano de ensino médio, eu já estava na área. O que me levou a fazer o curso foi que eu fiz o curso técnico em eletromecânica no IFMA e também sempre tive uma facilidade em gostar muito de matemática. Bom, considerando esses fragmentos e essas relações que a gente conseguiu fazer a partir do software de análise de conteúdo, nós chegamos à conclusão que, no tocante à representatividade feminina nestes campos, é importante apresentar conteúdos da área STEM, as meninas em idade escolar, de forma a despertar conhecimento e curiosidade, e também é necessário que haja um ambiente escolar favorável à participação, desempenho e avanço dessas mulheres que ingressam nos cursos, o que perpassa principalmente por uma mudança entre as interações dos indivíduos que constituem esse ambiente. Outra coisa que a gente também queria sinalizar com o que a gente aprendeu com essa pesquisa, e principalmente sob o ponto de vista metodológico, é que as novas tendências da investigação científica, elas realmente estão direcionadas para uma pesquisa qualitativa online, principalmente nesse momento de confinamento provocado pelo Covid-19, então essa nossa investigação, ela foi totalmente adaptada para a ambiência online, e sem essa investigação qualitativa online, nós não teríamos conseguido chegar a esses resultados. E aí queremos concluir aqui que a investigação qualitativa online, ela é viável, acessível, fiável, e permite rentabilizar a investigação. Aqui são algumas referências que apareceram nos slides, e obrigada. Obrigada. Muito obrigada pela sua apresentação, Salete. Nós vamos agora chamar a coordenação do GT21, a Carolina Vitória, eu acho que ela ainda está aí, para a nova apresentação que vai acontecer. Os coordenadores estão aí? Olá. Olá, Luana, tudo bem? Eu estou esperando a coordenação do GT21, que é o que você vai fazer parte. Então, eu estou me localizando, vocês me desculpem, eu só preciso saber onde eu compartilho, naquele maizinho, naquele, naquela tela. Isso, embaixo tem o compartilhar, tem uma telinha com maizinho, você coloca ali, vai compartilhar. E aí, eu, vocês já visualizam a minha tela? Não. Não, agora, agora sim. Agora sim, ótimo. Então, ela pode apresentar, que é vontade. Joia. Então, pessoal, nosso grupo, né, nosso grupo de trabalho, ele apresenta, inicialmente, uma breve noção do instrumental metodológico para as análises qualitativas, né, de pesquisa sobre o enfoque teórico das representações sociais. Mas antes de adentrar especificamente no tópico que a gente propõe, eu gostaria de me apresentar, apresentar meu grupo, né, bom, eu me chamo Luana Michele, Vilas Boas, represento aqui, nesse momento, a Faculdade Católica Salesiana, estou na função de docente, orientei os trabalhos de iniciação científica da Carolina, Vitória e Caetano Pinheiro, que também está aqui no nosso grupo, e atualmente oriento a Melissa Liro Pires, que também é aluna, né, nesse momento da faculdade, no caso a Carolina já é psicóloga formada, mas continua contribuindo com os estudos que a gente desenvolve na faculdade, em representações sociais. Basicamente, eu trago, nos dez minutos que eu tentei encaixar, né, a ideia das representações sociais, vocês conseguem acompanhar os meus slides aqui? Eu estou... Vem? Olá? Bom, então assim, eu apresento inicialmente a teoria das representações sociais como uma noção, né, mais geral, a proposta de Moscovici, que partiu de um estudo sobre o pensamento, na época, né, na década de 70, sobre a psicanálise. Com o advento das comunicações, das mídias, sabe-se que a velocidade das informações, ela é muito mais dinâmica, e essa versatilidade dessas comunicações, tendo o ser humano, tendo as pessoas como vetores desse compartilhamento das informações numa velocidade, digamos, acelerada, e hoje atualmente globalizadas, isso implica em comportamentos, em ações, em crenças, em atitudes diante do objeto, que vão definir o pensamento social de cada grupo, né, na maneira como eles veem, interpretam e tomam suas decisões. Então, também a gente entende como eles se comportam a partir dessas representações sociais, que são elaboradas, né, e partilhadas naquele grupo, naquele grupo social. Então, a gente entende que essas representações sociais, elas formam um guia para a ação, tá, segundo a ideia principal de Moscovici, o nosso principal teórico, né, que propôs essa, esse, esse grande legado, né, na psicologia social. Então, assim, trazendo para uma especificidade, essas representações, elas formam um conjunto de conceitos, proposições, explicações originales, relacionadas na vida cotidiana, entre os grupos, entre os pares, né, independente da questão de gênero, ela, ela se insere, se atravessa em relação às afinidades, interesses, motivações, e ela está presente no decurso das comunicações interpessoais. Então, ela está a todo momento, né, presente nessas trocas cotidianas, que funcionam como uma espécie de teoria do senso comum, com a finalidade prática de orientar os comportamentos. Então, a gente entende que, a partir do pensamento social do grupo, a gente também, isso nos faz crer como esse grupo irá se comportar diante de determinada situação. É a partir das suas representações que a gente pode tender, né, a compreender a resposta comportamental de determinado sujeito, determinado grupo, tá? Aquilo implica na forma como ele pensa, na forma como ele foi criado, na forma como ele foi influenciado ao longo da sua vida, e isso vai implicar nas suas práticas, no seu comportamento, tá? Então, essa é a proposta, essa é a proposta de Moscovici, Sérgio Moscovici, quando originou, então, essa teoria, em 1978, tá? Então, a gente se apropriou dessa ideia inicial para apresentar a vocês algumas técnicas, né, que podem ser utilizadas, tanto no aparato quantitativo, quanto no aparato qualitativo em pesquisas, em representações sociais, já que são pesquisas que envolvem um suporte multimetodológico bastante abrangente para dar conta da compreensão dessas representações, desse pensamento social do grupo estudado, tá? Então, nesse estudo da iniciação científica que eu me refiro aqui, a gente apresenta o questionário, né, que a gente utilizou, mas você também pode se utilizar de observação, não participante, participante, o principal instrumento útil à compreensão dessas representações é, de fato, a entrevista, a entrevista é o principal recurso para acessar esse pensamento do grupo, e a gente tem também um recurso metodológico próprio das representações sociais, que é a associação livre, a técnica de associação livre, que é a leitura ali, é a evocação do sujeito quando a gente coloca, submete algum termo indutor, para que ele emita pensamentos livres, né, ideias associadas àquela, aquela palavra. no caso da pesquisa em questão, a gente utilizou o termo profissional psicólogo, porque justamente a gente queria entender o que esses estudantes do primeiro ano de uma faculdade de psicologia e do último ano compreendiam sobre o que é ser o profissional psicólogo. Então, a partir desse comparativo, a gente partiu da seguinte hipótese, acredita-se que ao longo da formação, ao longo das trocas de representações, da influência do curso, a mudança nessas representações. Então, essa foi a nossa hipótese inicial que a gente tentou, então, provar e utilizamos essa estrutura metodológica para alcance dos nossos objetivos, tá? Bom, essa técnica, voltando mais especificamente para a técnica de associação livre, que é o que a gente gostaria de frisar muito mais nessa apresentação de hoje, já que é uma técnica muito própria dos estudos em representações sociais, ela é construída através das palavras que foram recortadas pelos grupos, né? Pesquisados aqui, no caso, os estudantes do curso de psicologia de uma faculdade particular aqui de um dos municípios do estado do Rio de Janeiro, estudados a partir de um termo que você já sabe, que é o termo profissional psicólogo, e a partir disso foram evocadas um conjunto de palavras. Cada estudante evocou, portanto, cinco palavras e a gente fez a avaliação disso, a análise disso a partir de um programa específico também pensado para apreender, acessar esse pensamento do grupo. É um programa chamado Evoc, é o Software Evoc, do... deixa eu ver... Ver... Nerd? Deixa eu lembrar, desculpa, eu não estou com o nome exato aqui, do autor do programa, Evoc, tá? E aí, esse programa, ele faz uma análise estatística e ele se utiliza de uma robustez estatística de frequência de palavras e de análise de que quadrado para nos dar com precisão qual é a relação de cada palavra ao perfil do grupo, ao grupo que evocou aquela palavra. Então, a gente consegue ter, a partir dessa análise do programa Evoc, uma ideia do que as pessoas de determinado perfil, por exemplo, por idade, por sexo, por fatores sociodemográficos, está tentando sinalizar, está nos dizendo, porque justamente o programa faz esse levantamento a partir dessas palavras. E aí, a gente consegue ter com maior clareza a noção do que cada grupo dentro desse grande grupo, cada subgrupo pensa acerca daquele termo, daquela proposta que a gente está tentando estudar, o objetivo, o objeto de estudo que a gente está tentando alcançar. e aí, nesse estudo nosso, a gente então utiliza essa ferramenta, esse software, o Evoc, e aí a gente teve aqui algumas questões do perfil sociodemográfico desse conjunto estudado, 77% foi formado por mulheres com idade média de 26 anos, solteiros, a maior parte dos participantes são solteiros, tendo sua principal atividade voltada apenas aos estudos, então a maior parte é formada por estudantes desse grande grupo, 60% moram com seus pais ainda, sem filhos, e classificaram tendo uma renda familiar entre um a três salários mínimos aqui do Brasil, tá? E aí, voltando à questão do estudo e voltando à questão desse programa que é tão pontual para dar conta de acessar esse pensamento social do grupo, a gente tem essa representação gráfica, não sei se vocês me acompanham aqui na tela, do núcleo central, nesse quadrante, a gente chama de quadrante de quatro casas, que tem aqui na nossa esquerda, na parte superior, os elementos que formam o núcleo central, então o programa, ele é tão refinado de modo que ao final ele me dá quais são os elementos centrais desse pensamento grupal alinhado por subgrupos, por perfis, como eu havia dito a vocês, então a gente tem aqui os elementos mais evocados e mais prontamente evocados, porque importa saber o que as pessoas pensam e o quanto aquilo é forte no pensamento delas, o quanto aquilo é saliente no pensamento delas, saliente no sentido da forma como elas consideram ser importante determinadas palavras e a gente entende então que a força, a saliência desses léxicos a partir da análise do programa a gente consegue ter aquilo que é central do pensamento, então como se fosse uma foto estruturada que me traz ali uma imagem simbólica desse pensamento social do grupo, tá? e aí a gente tem nesse quadrante ao lado, no quadrante superior direito, a primeira periferia, imaginando como se fosse uma grande pizza, né, essa representação, esse pensamento social do grupo, no qual ao redor desse elemento central, a gente tem os elementos periféricos que a gente acredita nas representações que são elementos que tendem a muito brevemente fazer parte do núcleo central, eles permeiam, eles estão ali numa prontidão a fazer parte do pensamento social do grupo, tá? Eles possuem um alto índice de evocações, ou seja, as pessoas falaram bastante aquelas palavras, porém elas falaram com menos, elas deram menos importância, menor saliência, menor prontidão à evocação desses termos, tá? Abaixo a gente tem no quadrante inferior do lado esquerdo, a zona de contraste que são os elementos menos evocados, porém foram prontamente evocados, né? E eles foram, eles não tiveram tanta quantitativa, tanta frequência, porém eles fazem parte daquilo que a gente chama da força do subgrupo, dentro dessa representação, dentro desse grande grupo estudado, de 70 alunos, né? Que eu vou explicar para vocês como a gente trabalhou especificamente nessa metodologia, na iniciação científica, a gente tem ali subgrupos que tendem a confrontar de algum modo com o pensamento central que faz parte da grande massa, ou seja, ao mesmo tempo que eles fazem parte da representação maior, eles também se diferenciam, principalmente nas questões de contexto, esse pensamento ele emerge em situações distintas, e aí na questão contextual, esses elementos menos prontamente ordenados, menos evocados, eles vão aparecer para alguns subgrupos, tá? E na segunda periferia, portanto, aqui do lado direito desse quadrante, dessa representação gráfica, a gente tem os elementos que foram menos evocados e menos prontamente evocados, então eles têm pouca força, pouco provavelmente eles representam, muito provavelmente, melhor dizendo, eles representam a minoria naquele grupo, tá? Então é isso, o objetivo do nosso trabalho na iniciação científica foi analisar as representações sociais sobre o profissional psicólogo produzida por estudantes do primeiro e do último ano de graduação em psicologia, a gente utilizou a participação de 70 alunos, né, das evocações de 70 alunos, o grupo foi pareado, sendo 35 participantes concluintes do último ano e 35 são ingressantes porque a gente queria ter esse paralelo, esse comparativo dessas representações que se alteram com a influência do grupo e a gente sabe que isso é muito possível porque o estudante ele passa ali por cinco anos de formação e ele entra com um senso comum ou com alguns conhecimentos reificados acerca do que vem a ser o profissional psicólogo, mas ao longo da graduação, ao longo da sua formação ele vai estruturando esse pensamento de modo a construir uma nova ideia, uma nova noção sobre o que de fato possa ser o profissional psicólogo. Então a gente utilizou esse questionário sociodemográfico, a evocação livre que vocês já viram agora brevemente, né, das palavras com o termo edutor e os resultados apontam que essas representações dos grupos, né, sobre o profissional se modificam de maneira pouco significativa, né, as pessoas me parecem assim que o estudo, ela, a hipótese foi parcialmente confirmada, já que poucos léxicos se alteram no pensamento do primeiro ano e no pensamento do último ano, com exceção para o termo ético, que é um léxico percebido, pertencente ao núcleo central, no último ano dos estudantes de psicologia, que não foi visto e não foi entendido como, com a grande força, com o potencial que esse léxico possui, né, diferentemente aí para o primeiro ano, que não teve a indicação desse léxico na zona central dessa representação da ideia do pensamento social do grupo, né, então, houve sobre esse aspecto, sobre esse léxico uma mudança, né, que possivelmente partiu aí do conhecimento sobre o código de ética, sobre as implicações éticas na carreira, na práxis do profissional psicólogo, e aí a gente entende que isso sim foi uma representação que adentrou ali o núcleo central e passou a ser da formação inerente ao pessoal que chega ao final do curso, que faz parte do quinto ano. É isso, né, tô à disposição para as dúvidas, não sei se vocês visualizaram os meus slides, mas a intenção é que vocês pudessem vê-los. muito obrigada, Luana, sim, conseguimos ver direitinho a apresentação sem problema nenhum. Ah, legal. Agora voltamos todos para abrir para os debates. Eu acredito que é melhor começar pelos debates da primeira apresentação do GT20, do trabalho Na verdade, eu acho que já tem até, inclusive, uma pergunta, né, que está colocada na tela, trabalha nesse cavalcão, né, foi colocado por Juliana. Assim, antes que a Mariana comente também, eu só queria também falar com a Juliana que para abrir o trabalho, acho que o trabalho também, para, né, uma questões importantes dentro da discussão de gênero, né, tanto na área educacional, como também na discussão de saúde dentro da área educacional, mas, eu, sobre algumas, alguns pontos, assim, eu queria, assim, a intenção nossa, metodológica, ao propor uma análise mais descolonial e feminista, é pensar um pouco, sair, às vezes, dentro do nosso curso de ciências sociais, de algumas categorias muito fechadas, principalmente, usar papéis sociais, né, principalmente a discussão passoniana de funcionalismo e depois Bourdieu, né, eu acho que, às vezes, algumas autoras feministas, elas poderiam trazer contribuições melhores, inclusive, né, principalmente, quando você está pegando a discussão sobre, principalmente, pelo seu, o seu, os seus objetos, sujeitos de trabalho que você está utilizando, estarem muito relacionados a questões de interseccionalidade, né, questões raciais, questões de juventude, e, talvez, isso, né, esses conceitos, principalmente, hoje, no resgate, né, do pensamento feminista negro ou das teóricas decoloniais da América Latina, isso poderia te trazer, né, um, acho que, um grande ganho para o seu trabalho, principalmente para analisar, né, acho que, melhor os seus, os seus sujeitos aí de análise. E, talvez, né, acho que, a sua tentativa aqui de buscar um conceito de educação, inclusive, em gênero e saúde, seja, inclusive, mais, né, impactante, por estar muito próximo, né, essa é uma ideia mais praxeológica da sua, da sua contribuição dentro do campo de estudos feministas, né, então, acho que seria, essa um pouquinho uma contribuição, uma reflexão sobre o seu trabalho, né, aí passa para a Mariana. Posso fazer um, desculpa, Mariana, desculpa te interromper, posso só fazer um comentário a respeito do que o Breno tratou, inclusive, isso é trazido na própria teoria de uma das minhas, de um dos meus referenciais teóricos, que é a professora Guacira, Lopes Louro, e ela traz essa discussão da questão dos papéis sociais, né, que gênero ele estaria para além dos papéis sociais, isso é algo que vai ser discutido na tese, e, como eu citei, né, a tese ainda está em andamento, então, algumas coisas vão ser alteradas, algumas coisas vão ser mudadas, então, assim, esse foi um pensamento inicial, mas, assim, a, a próprio, os próprios referenciais teóricos que eu já tenho hoje, eles têm essa tendência a desenvolver, então, assim, a Loura, ela traz uma discussão riquíssima sobre essa questão do gênero intrínseco, a identidade, que ele estaria para além dos papéis sociais, e isso já está sendo trazido na tese, então, é só para complementar, mas obrigada. É, no meu comentário, na verdade, ia um pouco na linha do que o Breno estava dizendo, de pensar de fato, assim, porque eu acho que essas, ainda que a gente esteja pensando em categorias sociais, ainda em papéis sociais, essas categorias ainda estão muito estanques, né, pensar no gênero, raça, e principalmente saúde, assim, porque eu acho que pensar a dimensão da saúde é fundamental a gente falar de saúde de que sujeito que a gente está falando, né, os impactos, se a gente vai pensar nas determinantes sociais da saúde, as determinantes sociais da saúde, elas se dão exatamente por isso, né, classe social, gênero, orientação sexual, e aí eu acho que é fundamental incluir isso, e aí eu fico pensando um pouco, assim, né, acho que o desafio é pensar um pouco também para além dessa ideia da inclusividade, porque o que é de fato a inclusão, né, e quais são as barreiras que esse paradigma da inclusão, ele é capaz de lidar, e acho que a categoria da interseccionalidade, ela vem justamente dizer isso, assim, né, de locais e de sujeitos que são invisíveis, inclusive por, por, por políticas que tentam, tentam responder a demandas por inclusão, né, se a gente olha o trabalho da Kimberly-Lekishaw, que foi quem cunhou essa categoria da interseccionalidade, o que ela vai discutir é justamente isso, ela vai dizer, olha, as políticas de ação afirmativa que existiam nas empresas ali, e que estavam incluindo mulheres, e que estavam incluindo por outro lado, mulheres, ela diz, as inclusões de mulheres que estão acontecendo são de mulheres brancas, né, e as inclusões de homens que estão acontecendo são de homens negros, mas e onde que fica a categoria da mulher negra na interseccion desses dois lugares? Então, eu acho que quando a gente fala em saúde, num país como o Brasil, né, que é profundamente desigual, e que existe um racismo estrutural, e acho que aí, no campo da saúde, talvez fosse muito interessante você olhar para os trabalhos da Emanuele Góes, que é alguém que trabalha com racismo estrutural, e esse impacto, assim, né, e pensar, então, né, como trabalhar isso nas escolas, pensando nessas categorias de forma interseccional, e não como eixos unidimensionais de análise. Acho que como você está ainda nesse processo de produção, acho bem bacana, assim, complementar um pouco, talvez, essa perspectiva da Guacira, para pensar, então, que esses papéis sociais, de fato, assim, eles vão para além de gênero, mas o que significa ir para além de gênero, né, o que significa exatamente isso, né, o que significa pensar gênero, desde uma perspectiva antirracista, né, desde uma perspectiva anticapitalista, desde uma perspectiva de confronto à desigualdade social. Então, acho que um pouquinho essas reflexões, assim, que eu queria... nas minhas referências bibliográficas, inclusive, eu trabalho com a Angela Davis, que trabalha com a questão do racismo dentro do gênero, e eu trabalho, tenho outros autores que trabalham também com interseccionalidade, e isso é uma pretensão, desenvolver isso ao longo da tese, é sim. Então, mas obrigada pelas dicas, isso já estava em mente, já está sendo encaminhado, mas, de qualquer forma, vou ressaltar isso na escrita da tese. Obrigada. Tem uma pergunta também nos comentários da Vanessa Cavalcante. Ao delimitar juventudes, não seria melhor usar a categoria gênero, já que ela, já que sinaliza na base teórica ao invés de sexo? Em que parte? Não sei, porque foi durante a sua apresentação, então eu imagino que ela estava se referindo talvez a algum ponto específico. Sim, eu até verifiquei, eu tinha lido essa pergunta e dei uma olhada nos meus slides para ver se eu tinha, delimitava alguma categoria enquanto juventude, mas eu não encontrei isso. Então, se a pessoa ainda estiver, se ela puder pontuar, aí fica mais fácil para encontrar. E se eu posso aproveitar esse espaço e essa brecha, eu queria aproveitar o gancho dessa pergunta para trazer um questionamento, na verdade, para o trabalho da Luana, que eu fiquei muito curiosa, eu achei muito interessante, principalmente a parte metodológica, eu achei extremamente rico o trabalho com a interação com essa tecnologia que favorece cada vez mais aos nossos novos métodos. E eu queria saber, assim, se houve uma escolha, porque eu vi que no trabalho se tratou questão de sexo, se houve uma escolha pela terminologia sexo e não gênero, porque a psicologia vem cada vez mais se desconstruindo com relação às performatividades de gênero, e entender se isso foi uma opção do trabalho ou se foi somente uma escolha mesmo arbitrária, assim. Foi um atraso no nosso pensamento por não considerar a questão de gênero e, sim, o sexo. A gente ainda tem um formato, eu confesso, enquanto coordenadora do grupo, de que o padrão de pesquisa para um perfil sociodemográfico considera o sexo, mas isso já se perdeu, já caducou. E, nesse caso, é uma pesquisa que a gente efetivou em 2019, se eu não estiver enganada, faz um tempinho, e lá muito mais se justificava, pelo menos para mim, esse padrão da terminologia e dessa característica do sexo. Mas a suma falha. Não, não, é só realmente porque poderia ser uma escolha, porque até as questões de pesquisa com relação ao IBGE no Brasil, por exemplo, ainda usam esse tipo de terminologia e poderia ser um alinhamento com as questões de governamental, por exemplo, e era só para entender se havia alguma... Claro, claro, mas é legal a gente poder justamente parar para pensar nesses detalhes, né? Quando você pensa num estudo, né, com variáveis, multivariáveis, você realmente tem que se dar conta dessas implicações, porque o próprio curso de psicologia no qual eu leciono tem pessoas trans, enfim, é uma nova forma de considerar essas inclusões e todos os perfis, né, e aí quando você coloca sexo, você já começa a não partir dessas questões, você não está abraçando essas questões. Eu acho que também é uma coisa que é um debate extremamente pertinente, né, a gente num congresso sobre metodologias e sobre novas formas de pesquisa, sobre novos caminhos que a gente precisa seguir, né, eu vejo muito nessa questão, todo esse contexto pandêmico, diversas pessoas, né, que estão fazendo as pesquisas agora, que falaram que tiveram que fazer adaptações, eu mesma, na minha dissertação, tive que fazer adaptações em relação ao contexto pandêmico, pesquisas de campo, né, que estão sendo feitas, precisaram ser repensadas, então, para além disso, né, a gente também vai pensando sempre, a gente percebe que existem as questões de terminologia, a questão de gênero que está cada vez mais sendo colocada em evidência, toda a questão da fluidez que esse conceito tem, então, é muito interessante a gente parar e pensar, né, e buscando novas formas de trabalhar, né, e de mostrar, e levando, né, o conhecimento, e trazendo essas terminologias, eu acho muito interessante também, né, da gente estar conversando isso num contexto de metodologia. Até puxando o gancho do que a Mariana falou, é todo esse trabalho de interseccionalidade, de você trazer discussões de gênero, raça, classe, tudo isso, integrar os trabalhos, porque as ciências sociais, elas cada vez mais pedem isso, pedem essa conversa constante com questões de classe, de raça, de gênero, então, é interessante que a gente possa discutir e trazer isso também. Eu posso só fazer um complemento? Na apresentação, eu deixei de considerar o nome do autor desse programa tão importante para as representações sociais, o autor Vergesi, ele criou o programa que é vigente até hoje, e ele criou esse programa em 1997, e é um programa que a gente, enquanto pesquisador em representações sociais, dificilmente a gente pode abrir mão. Eu posso fazer um comentário que eu acho muito importante, assim, né, que se trata também, assim, de mudança simplesmente de uma terminologia, da gente substituir sexo por gênero, porque gênero é uma categoria de análise que tem na sua centralidade a análise de poder. Então, é fundamental, assim, porque eu acho que houve também o que a gente pode chamar de um whitewashing aí de gênero, né, em vários estudos e pesquisas que simplesmente, antes, utilizavam o sexo e aí como gênero foi uma coisa que foi massificada, todo mundo hoje fala de gênero, então você simplesmente muda isso, mas no fim das contas o que você está perguntando para as pessoas é se é homem ou mulher, né, com gênero. Então, eu acho importante também, assim, porque às vezes é isso que você quer saber, assim, né, como é que as pessoas se identificam como homem ou mulher ou não binário? E aí eu acho que a categoria importante aí talvez seja só sexo mesmo, assim, porque você está querendo medir simplesmente essa identificação como homem, mulher ou não binário. Então, eu acho importante que essas perguntas metodológicas, elas também têm que ser pensadas a partir, assim, qual que é o dado ao qual eu quero ter acesso, né, o que eu estou querendo medir com isso, assim. Qual o objetivo da pesquisa, né, qual o objetivo da informação, a razão da informação que você quer chegar. Exatamente, é, porque também não adianta a gente dizer que a gente está falando de gênero quando a gente não está analisando o poder e a gente não está analisando, né, o que de fato foi a categoria de análise de gênero, assim. Acho importante também porque senão a gente acaba perdendo a potencialidade e essa capacidade crítica que gênero teve, essa transformação fundamental que foi dos estudos da mulher para estudos de gênero, né. Então, a gente perde isso e a gente simplesmente começa a substituir gênero de sexo por gênero, né. Mariana. Por isso eu perguntei se era, desculpa, era só para concluir com o que eu ia falar, por isso que eu perguntei se no trabalho da Luana havia uma motivação pela escolha de terminologia, porque faz diferença no fim das contas, é a intenção do seu trabalho e é uma escolha, como a Mariana colocou, pode simplesmente ser uma denominação para estabelecer um parâmetro de pesquisa e talvez não tenha muita relação com questões de poder, enfim, então... Mas eu queria complementar, se eu puder. É assim, Mariana, eu acho que mesmo considerando essa questão do viés em análise, o fato de muitas pessoas, da gente estar conquistando cada vez mais espaço nessa perspectiva de gênero e considerar isso para algumas pessoas ou para esse grupo ainda minoritário, eu diria assim, né, é muito relevante, né. Por exemplo, para os estudantes de psicologia que trans, que não contemplar, não se sentiram contemplados a partir dessa pergunta, desse item no meu questionário, no nosso questionário, isso com certeza já trouxe uma desvantagem daquilo que poderia alcançá-los. Então, eu acho que, na menor das hipóteses, seria de bom tom se a gente tivesse pensado assim. Só para complementar que eu acho que eu identifiquei o local onde a Vanessa, acho que foi esse o nome dela, fez a pergunta na minha pesquisa, foi quando eu determinei os sujeitos da pesquisa que eu coloquei justamente a questão de ambos e sexos. E aí a justificativa é essa, que a Mariana colocou. E aí, levando em consideração o que a Luana falou, o público que a Luana está desenvolvendo a pesquisa dela é muito diferente do meu. Então, assim, eu acho que essas discussões sobre gênero, ela é muito mais profunda entre estudantes de psicologia do que entre estudantes do ensino fundamental. Então, assim, a ideia justamente da minha pesquisa é trazer uma discussão mais aprofundada. Mas a nossa categoria realmente foi trazer essa identificação do masculino ou feminino, uma identificação num primeiro momento, sim, entre o masculino e o feminino. Então, por isso, a escolha de sexo e não gênero. Porque gênero, a gente compreende toda a discussão profunda que há em torno desse conceito e toda a problemática, né? Então, num primeiro momento de classificação mesmo, a gente escolheu trabalhar com sexo. E aí, desculpe, só mais uma informação que eu esqueci de passar no início, de falar do meu orientador e agradecê-lo. Eu estou desenvolvendo a minha pesquisa sobre a orientação do professor Paulo Pires de Queiroz. Ele é professor da UF e da Fiocruz e é ele, sob a tutela dele, é que eu estou desenvolvendo a minha pesquisa. Então, é isso. Obrigada. Eu respondi a pergunta da Vanessa? Ok. Eu vou passar, se me permitirem, ao trabalho da Jaqueline fazer um apontamento. Para começar, eu acho esse trabalho riquíssimo, acho que tem muito dessa figura icônica da Leopoldina para ser explorada, até porque ela foi a verdadeira articuladora da independência. Mas eu queria, na verdade, tirar uma dúvida sobre o seu trabalho, porque eu fiquei me perguntando se em algum momento você chegou a fazer algum paralelo para entender se essa educação que ela teve foi específica no contexto brasileiro, monárquico, ou se outras monarcas que tiveram um grande impacto, por exemplo, uma Vitória que foi praticamente no mesmo período que ela, uma Rainha Vitória também teve um preparo parecido, ou se você se limitou realmente ao contexto brasileiro entender a educação dela comparativamente ao dos irmãos? Agradeço. Bom, primeiramente, só para deixar certinho, eu estou falando da Leopoldina à neta, e não da... Desculpa, então foi o meu. Isso, eu falo da neta, da primeira Leopoldina. Então, assim, na minha pesquisa eu faço um comparativo já no finalzinho da pesquisa e falo da Vitória, falo de outros do período, falo dos descendentes dos portugueses, os netos de Maria da Glória, e faço uma comparação e a gente vê que, assim, todos esses que eu separo lá foram uma educação muito próxima, né, a ciências e letras, as mulheres todas com educação para o lar, né, o corte, a costura, o bordado, sim, e os homens, num diferencial que eu vi, esgrima, né, por exemplo, eu não vi esgrima aqui no Brasil, né, não vi nas aulas das princesas, mas vi esgrimas nos netos da princesa de Dona Maria da Glória, né, e, assim, não vi, não vi diferença na educação, todos foram educados para governar, assim, uma educação muito próxima no século XIX. Obrigada, e desculpa de novo a confusão, porque realmente a hora que eu trabalhei me perdi um pouco, mas... Tá bom. Aproveitando também, né, puxado também no gancho do GT para fazer uma pergunta para a Salete, porque existe realmente, assim, o trabalho é interessantíssimo para benizar pela pesquisa, que é uma pesquisa extremamente pertinente, né, a gente avaliando os próprios, se a gente for observar esse próprio GT, né, que é um GT mais focado para questões de ciências sociais e metodologias e etc., a maioria do público é feminino, né, a maioria das pessoas que estão aqui apresentando, que estão aqui falando, é das pesquisadoras, são do gênero feminino, né, enquanto a gente vai olhar em outros congressos e questões todas que tratam mais dessa parte de exatas e toda essa área da STEM, a gente tem, geralmente, uma maioria de pesquisadores do gênero masculino. e observando essa desproporção de gênero, né, que você fala e mostra na sua pesquisa, tem um momento onde você fala da questão do estímulo, né, de procurar estimular desde a juventude mesmo para que exista mais interesse, né, de jovens, meninas, etc., para entrar nesse campo. nesse campo. E aí eu cheguei pensando, se existe alguma ideia de como isso poderia ser feito, né, porque a gente sabe, e no próprio trabalho você fala, da questão dos próprios pares, desde a escola, a gente tem questões de implicância, bullying, e todas essas outras coisas, e de quais maneiras você acha que seriam interessantes para existir esse estímulo, né, pela área, pelo interesse da área, para outras meninas e existir essa continuação da pesquisa? Sim, sim, existem diversos fatores, né, então, mas uma das iniciativas que podem acontecer, a minha pesquisa, ela é em contexto escolar, primeiramente, isso é muito importante, a escola, ela tem um, ela tem um papel muito importante nessa questão das mulheres escolherem determinadas profissões do que outras, né, então, a educação escolar, uma iniciativa seria por aí. Primeiramente, mudar alguns materiais didáticos, nessa minha pesquisa, eu também trabalho, eu estudo um pouquinho a questão dos materiais didáticos, então, assim, 80% do material didático apresenta sempre um homem na figura de cientista, e não uma mulher na figura de cientista, né, então, isso desde as séries iniciais, as mulheres, elas já, já crescem com, com aquele não reconhecimento, né, delas como cientistas, ou como astronautas, ou como um piloto de avião, por exemplo, então, uma das formas para modificar esse quadro, eu penso que é na questão da escola, nos materiais didáticos, de acordo com as pesquisas que eu tenho feito, e principalmente, se você desperta ou apresenta para essas meninas conteúdos da área da STEM, provavelmente, mais mulheres irão para essa área, e muitas virarão professoras, e essas professoras irão voltar para a escola, né, para dar aulas, então, já tem uma questão de representatividade, a Luana falou sobre a questão das representações sociais, eu também falo um pouquinho da minha tese sobre isso, porque um dos elementos também que poderia incentivar essas meninas a optarem por essas áreas, e a continuarem nessas áreas, é a presença de professoras STEM, né, então, uma das subcategorias que eu consegui identificar na minha análise de conteúdo é exatamente essa, a presença de professoras STEM para algumas mulheres, faz com que elas permaneçam na área, dentro dessa minha pesquisa, as participantes, não foram a maioria, né, que relataram que foram influenciadas por professores, mas, tá ali, muitas narrativas dizendo que realmente há essa influência, sabe, eu escolhi esse curso porque eu tive uma professora de matemática, escolhi esse curso porque eu tive uma professora de química, né, então, é um conjunto, é uma diversidade de fatores realmente, e como eu mostrei naquele gráfico, eles estão muito interligados, então, não adianta somente trabalhar, mudar o material didático, é preciso mudar o material didático, mas também apresentar os conteúdos, é preciso formar professoras nessas áreas, as meninas precisam de modelos, né, mas, uma das iniciativas seria, por exemplo, eu sou professora da computação, então, essa minha pesquisa, ela partiu exatamente da realidade em que eu vivia, quando eu fui aluna, eu fazia parte, uma turma de 25 pessoas, eram cinco mulheres, eu como professora hoje, numa turma de 40, são cinco mulheres, então, isso me inquietou muito, né, então, não é somente ser professora, mas assim, o que eu faço, e o que eu acho que a maioria dos professores deveriam fazer, é realmente mostrar os conteúdos extensos, e assim, olha, você consegue fazer isso, isso aqui também é o seu lugar, né, e como esses fatores eles estão todos relacionados, na minha pesquisa vocês viram que a influência com os pares realmente ela é muito, como é que eu posso dizer, ela é predominante nessa questão da desistência das mulheres, né, então, são dois problemas que a gente tem, tanto de fazer com que elas conheçam os cursos, fazer com que elas cheguem aos cursos e fazer com que elas permaneçam, né, mas eu acho que lá nas séries iniciais é uma forma da gente começar esse processo. Muito, muito obrigada, Salete. Entendendo com a mesa se temos mais questões, mais cruzamentos que gostaríamos de fazer, porque acho que a gente também já está chegando no nosso limite de tempo, e aí, se não tiver, a gente já vai encaminhando para o encerramento, então, né? Acho que não, deixa eu ver, também não temos comentários, agradecer a todo mundo da mesa, né, todo mundo que participou pela disponibilidade, pelas pesquisas, parabenizar todo mundo aqui, né, são pesquisas extremamente importantes, pertinentes, e seguir pesquisando nesse momento é essencial, né, então, muita força a todos os amigos pesquisadores que estão nesse momento, todo mundo que tirou um tempo para assistir também, né, para participar dos debates, etc., agradecemos muito, e de minha parte acho que é isso, muito obrigada a todo mundo. É isso, muito obrigada pela organização da Qualis, pela oportunidade também da gente poder debater isso tudo, e também desejar muita sorte, muita força para os pesquisadores aqui, os colegas presentes. Obrigada. É isso. Boa tarde, boa noite. que a gente tenha vacina logo, né, gente? Para voltar a se reunir pessoalmente. Venha vacina e uma nova política, uma nova mentalidade.